O Esquerda Diário é uma mídia anticapitalista feita por trabalhadores e para trabalhadores. E a gente quer cada vez mais que ela seja uma ferramenta nas mãos da nossa classe para impulsionar e organizar nossas lutas contra os governos como o Bolsonaro, o Mourão, que junto com os patrões colocam os lucros acima das nossas vidas. Sou trabalhador rodoviário de Porto Alegre e o Esquerda Diário está conosco na luta contra a privatização da Carris. Eu sou professor em Porto Alegre. O Esquerda Diário esteve em nossa luta contra a reabertura insegura das escolas. Sou trabalhadora terceirizada em uma escola de São Paulo. O Esquerda Diário denunciou Covas e Nunes pelas demissões de nossas colegas e pelas condições dos nossos trabalhos. Sou o metroviário e o Esquerda Diário esteve com a gente lá nos piquetes contra os ataques de Dória para nos apoiar. Sou metroviário e o Esquerda Diário sempre mostrou a verdade sobre a luta da minha categoria para a população. Eu sou metalúrgico de São José dos Campos e eu pude contar com o Esquerda Diário para denunciar as injustiças nas fábricas. Oi, eu sou trabalhadora da USP e o Esquerda Diário apoiou a luta por vacina para todos os trabalhadores do hospital universitário, inclusive para as terceirizadas. Sou trabalhadora da saúde e o Esquerda Diário apoiou as lutas da nossa categoria por EPIs e condições de trabalho contra a pandemia. Sou trabalhadora precária na cidade de Contagem, Minas Gerais, e o Esquerda Diário sempre esteve presente com os trabalhadores de Contagem. O trabalhador da B. São Paulo esteve com a gente na denúncia da emergência dos patrões com a saúde e segurança sanitária dos trabalhadores. Sou petroleiro e o Esquerda Diário tem sempre apoiado a nossa luta em defesa dos empregos petroleiros e contra as privatizações. Meu nome é Kézia, sou trabalhadora do Rio de Janeiro e o Esquerda Diário me ajudou a denunciar a falta de salário da saúde mental em meio à pandemia. Sou Luana, professora estadual em São Paulo e o Esquerda Diário denunciou o João Dória, que deixou milhares de professores categoria O sem salários no meio da pandemia. Olá, pessoal da Esquerda Diário, eu sou o professor Fábio da Rede Municipal de São Paulo e estou passando aqui para parabenizar toda a equipe da Esquerda Diário. E o Esquerda Diário está de cara nova e cheio de novidades nas nossas plataformas digitais. No dia 15 agora, nós vamos apresentar um novo Esquerda Diário para dar cada vez mais voz para a nossa classe e se ligar ainda mais com as nossas lutas. Legenda Adriana Zanotto